Bom dia pessoal, faz tempo que eu não posto aqui e tenho estado ocupada com uma porção de atividades justamente para colocar no meu site para oferecer tanto gratuitamente quanto custos pagos sobre o Blender e agora foi me pedido para fazer uma tradução do vídeo de Andrew Price, que é, deixa eu mostrar para você que é esse aqui, está aqui o endereço, sobre esse vídeo aqui que ele tem, já faz algum tempo que foi gravado e ele postou e alguém estava fazendo isso que chegou em um determinado ponto e ficou enroscado nos nodes que ele explicou então eu comecei a fazer para verificar se eu conseguia reproduzir de uma forma decente, logicamente e até agora, essa é somente a primeira parte, então eu estou aqui apresentando uma série de coisas para você porque é o seguinte, eu acho que é interessante que a gente tenha tudo à mão antes da gente começar a fazer qualquer coisa e para fazer essa tradução e para fazer esse vídeo e para reproduzi-lo é preciso que a gente tenha uma série de coisas à mão e eu vou mostrar e enumerá-las para você então é o seguinte, se você quer seguir, quer continuar, quer fazer tanto esse pedaço quanto os próximos pedaços, cuja ambição minha é passar para você até a gente chegar em algo parecido com isso a gente precisa do seguinte, existem várias texturas que são usadas no decorrer do vídeo e essas texturas estão disponíveis aqui no site do Andrew Price nesse lugar, nesse endereço, esses endereços vão estar disponíveis na descrição do vídeo o que aconteceu foi que, quando eu comecei a fazer o download dessas imagens para eu reproduzir o vídeo esta imagem, Color Albedo Map, Clothes Map, Land Ocean Mask e Night Lights Map fizeram certo, não teve problema nenhum porque ele diz aqui, inclusive, que ele baixou da NASA e fez algumas modificações para se adaptar melhor ao Blaine acontece que esta imagem aqui, eu não sei porque é cargas d'água se é um problema do meu computador ou se é um problema da própria imagem ela acaba desligando, ela não conduz o link não conduz ao link adequado e ela acaba desligando não só esse site aqui como os sites ao lado como os meus sites qualquer site que esteja ao lado eu não sei porque está acontecendo isso não sei se é problema do meu computador ou se é problema da imagem mesmo mas eu tentei inúmeras vezes e isso continua acontecendo portanto, quando eu for usar esse mapa aqui eu fiz um bump no Gimp usando o filtro Insane Bump o plugin Insane Bump e posso passar para você como é que usa o Insane Bump também que não é difícil, é simples e vou explicar tudo direitinho esse é um pedaço que eu acho que deve estar pronto que deve estar no nosso computador no arquivo guardadinho para a gente não fazer atropelos na hora de compor a cena a outra coisa é a seguinte como foi pedido que eu traduzisse eu não sabia se podia fazer essa tradução ou não então eu fui e achei o FAQ do site do Blender Guru e ele diz aqui porque a pergunta é se eu posso traduzir os tutoriais do Blender Guru para usar no meu site ele diz que sim desde que eu providencie um crédito para ele, logicamente, como autor e providencie um link para a versão oficial no Blender Guru e ele fica feliz com que a gente esteja criando a tradução e depois ele falou para mandar para ele um link para que ele ponha junto, que ele ponha no Blender Guru o link da tradução achei muito legal queria mostrar para você essa possibilidade então, se você também tiver um dia uma tradução que queira fazer ele dá todo o aval para que você faça sobre os vídeos dele bom, outra coisa que eu acho interessante além da gente se prevenir com relação a esse material aqui que é necessário tem um material de fundo quer dizer, do background que acontece o seguinte ele oferece a possibilidade de você usar um plugin que ele tem que se chama agora esqueci que se chama um plugin que ele tem a hora que a gente for passar lá eu vou mostrar para você no entanto esse plugin é pago e ele diz que não é necessário não é obrigatório que você tenha ou que você faça uso desse plugin aí você pode pesquisar na internet a possibilidade de você achar um background por exemplo do espaço com estrelas e coisas que estão em outros locais da internet para você não incorrer em risco de fazer o uso de imagens que tem direitos autorais você pode recorrer a vários sites você pode pagar logicamente sobre uma imagem se você quiser ou você pode entrar também nesse site aqui e aqui olha está escrito assim eu quero somente alguma coisa que eu possa usar para finalidade comercial eu possa modificar adaptar ou construir sobre tá então se você clicar esses dois itens provavelmente você vai conseguir imagens que tenham CC0 Creative Common 0 isto é uma licença para que você possa usar sem problemas nenhum eu uso bastante esse site aqui que se chama Pixabay e com certeza eles a cada imagem eles especificam que você pode fazer o uso das imagens dele dessa forma aqui tanto é que eu tenho no meu site uma série de imagens salvas em PNG para uso com transparência que eu tirei do Pixabay e elas são gratuitas você pode ir lá baixar e usar como textura para as suas imagens para os seus projetos então aqui por exemplo se você for pensar em fazer download você pode pôr para fazer o background né você pode pôr star você pode pôr space é interessante escrever em inglês porque o site é em inglês então é difícil você achar alguma coisa em português então você vai apesar de você achar né mas é mais complicado então você vai pôr estrela por exemplo não é complicado de você saber essas palavras ainda mais com o google traduto e você pode por exemplo achar uma porção de coisas bizarras que não tem a ver com o que você está procurando no entanto você pode achar coisas legais olha essa aqui por exemplo da milkway é essa aqui tem outra possibilidade se você quer um céu muito estrelado né tem outras se você abaixar for passando com um pouco de paciência você consegue olha que fundo bonito esse aqui poderia dar esse aqui poderia dar esse aqui também poderia dar tal então porque como você viu se você observar a ideia é você manter a terra aqui e você fazer o fundo aparecer aqui portanto se você observar bem esse aqui pode servir porque você pode pôr perfeitamente aqui fora que como são imagens editáveis são permitidas que se faça edição você pode entrar no gimp ou no illustrator como queira e cortar essa parte aqui por exemplo a terra vai aqui em cima então você vai ter só esse fundo aqui para você conseguir para você usar depende da cor que você vai querer colocar logicamente no seu projeto tá então o próximo vídeo que eu vou fazer eu já estou ficando comprido esse só para eu explicar essas partes para você mas o próximo vídeo então que a gente vai trabalhar juntos não vai ser a respeito dos nodes para a gente chegar até esse pedaço garanto para você o Andress fez um vídeo de uma hora e onze minutos e vários segundos eu não tenho saúde para fazer um vídeo tão comprido de uma vez só pelo visto ele faz porque não tem quase edição não tem edição nenhuma no vídeo mas eu não tenho saúde mas então eu vou fazer por partes eu vou passar uns provavelmente uns três ou quatro vídeos porque essa aqui é somente uma parte porque depois ele faz as nuvens depois ele faz a atmosfera depois ele entra no composite para montar a cena para virar essa parte que eu já mostrei para você aqui deixa eu mostrar de novo para ter esse resultado aqui então aqui tem aquela parte que eu mostrei para você que eu já fiz tem nuvens tem a atmosfera tem o fundo e depois tem uma série de composições que ele faz para conseguir vários resultados então me aguarde no próximo vídeo eu vou começar a fazer a primeira parte que é única e exclusivamente a terra e nos próximos vídeos a gente vai compondo o resto da cena até mais então e até espero que você tenha gostado que você providencie essas coisas que eu sugeri para você e fique preparado para o próximo vídeo de você já começar a usar e aí e aí e aí